Fala galera, aqui é a AsnaArea e bora para as notícias de hoje. Hoje temos a Ubisoft simplesmente liberando 5 jogos da franquia de Assassin's Creed para jogar de graça no final de semana. O pré-carregamento de Overwatch 2 foi liberado no Steam. Temos um ótimo game indie muito baratinho e também a Rockstar continua decepcionando geral, né? Trazendo aí um port de Red Dead Redemption 1 para novas plataformas e eu vou explicar para vocês como vai ser. Bom, antes de começar, apenas deixem o like aí caso gostem do conteúdo e bora lá. Começando aí com as gratuidades, a Ubisoft anunciou ontem que entre os dias 10 a 14 de agosto, todos poderão jogar os games Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed Black Flag e também o Assassin's Creed Valhalla, simplesmente de graça para PC e também no Playstation e no Xbox. A gratuidade desses 5 jogos não é permanente, tá rapaziada? Infelizmente não é resgate e sim acesso livre para você jogar os games no final de semana. Daí eu te pergunto, a Ubisoft não vai dar nem para jogar os games direito, libera um por semana pelo menos, pelo amor de Deus, 4 dias para jogar 5 jogos é complicado, né? Mas pelo menos, sei lá, se você tiver interesse em algum dos jogos, você pode experimentar gratuitamente no final de semana. Segundo a Ubisoft, de 10 a 14 de agosto, os jogadores podem baixar e jogar esses jogos simplesmente sem custo nenhum e caso você tenha interesse em continuar jogando os games após a gratuidade acabar no dia 14, quando você comprar os jogos, o seu save ali vai continuar com o seu progresso normalmente. E além da gratuidade, a franquia Assassin's Creed está à venda também, com até 85% de desconto em várias plataformas. No Xbox, os 5 jogos estarão disponíveis para assinantes do Live Gold do dia 10 ao dia 14. No PC, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Assassin's Creed Revelation e Valhalla estão disponíveis via Ubisoft Connect e o Assassin's Creed Valhalla está disponível na Epic Games Store. É incrível aqui que a Ubisoft nunca cita a Steam nesses anúncios oficiais, né? Parece que realmente a Ubisoft caga totalmente para a Steam, mas no PC ela depende muito do game, né? E daí no PlayStation 4 também é a mesma coisa do dia 10 ao dia 14, só que como parte do final de semana tem lá a franquia do Ezio Collection, tá? E daí tem a Assassin's Creed Black Flag também disponíveis na assinatura do PlayStation Plus Extra, beleza? Bom, a página no final de semana é essa daqui, ó. Jogue fim de semana gratuita Assassin's Creed, jogue de graça, tem 5 jogos para jogar de graça. É só acessar essa página aqui e escolher o game que você tem interesse ou abre a página cada um dos games na sua plataforma de preferência. Infelizmente não é resgate permanente, é apenas no final de semana. Seria bacana ver um game desse aí de graça para resgate, né, Ubisoft? Mas pelo menos aí dá para ter um gostinho dos jogos. E eu vou deixar o link dessa página, o link de todos os games aqui no meu site, nesse artigo que eu postei ontem, tá? Confere aqui em playscars.com.br. E o pré-carregamento do Overwatch 2 já está disponível na Steam, rapaziada. O game gratuito da Blizzard, Overwatch 2, será lançado na Steam amanhã e já é possível realizar o pré-load, o pré-carregamento do game nesse exato momento. Overwatch 2 será o primeiro game da história da Blizzard lançado na Steam, marcando aí o início de uma promissora parceria entre a Valve e a Blizzard. Além do lançamento, o Overwatch 2 também receberá em 10 de agosto uma atualização chamada de Invasion, trazendo aí algumas missões e o mais novo herói de suporte chamado de Hilari. A página é essa daqui na Steam, então você já pode pré-carregar o game quando for lançado amanhã, no dia 10, você já pode começar a jogar de graça. Eu não sei qual horário vai ser liberado, mas geralmente é por volta das 2 horas da tarde. Porém, vamos ficar de olho, sem dúvidas, eu também vou jogar o Overwatch 2, talvez em live, amanhã lá no meu canal de lives, confere aí no comentário fixado. E nesse momento é possível comprar o game Papers, Please por apenas R$3,39 até o dia 12 de agosto para a PC, exatamente isso. Em uma nova promoção liberada na Steam, o game Papers, Please recebeu 80% de desconto, saindo agora por R$3,39, conforme vocês podem ver aqui na loja, 80% de desconto. Essa oferta ficará ativa até o dia 12, tá rapaziada? E essa promoção serve como uma comemoração ao aniversário de 10 anos de lançamento do game. Esse game foi lançado lá em 2013, em 8 de agosto de 2013, pelo Lucas Pope. E é um game de simulação com gráficos pixelados, cujo objetivo do jogador é de ser um inspetor de imigração e controlar o fluxo de pessoas que entram na cidade. Vale estar que no seu lançamento, lá em 2013, o game recebeu nota de 85 no Metacritic, possui mais de 2 mil jogadores simultâneos por dia na Steam, e também possui uma versão disponível para Android via Play Store. Você conhece esses games? Já jogou o Papers, Please alguma vez na sua vida? Comenta aí embaixo. E o Red Dead Redemption será lançado pela primeira vez para a Nintendo Switch e Playstation 4. Exatamente isso. Após todos aqueles vários rumores de um possível remaster ou remake de Red Dead Redemption, na segunda-feira a Rockstar anunciou oficialmente que o clássico game será lançado pela primeira vez para a Nintendo Switch e Play 4 no dia 17 de agosto daqui a uma semana. Exatamente isso. Eu falei para vocês, quando a Rockstar anuncia algo, já é para lançar logo na sequência. Segundo o anúncio feito pela Rockstar lá na segunda-feira, experimente a épica aventura ocidental Red Dead Redemption e seu inovador companheiro de terror zumbi, Undead Nightmare, já que ambos os jogos chegam ao Nintendo Switch e Playstation 4 pela primeira vez em um único pacote. A versão de Red Dead Redemption para a Nintendo Switch e Play 4 será feita pelo estúdio Double Eleven Studios, que já trabalhou em ports de jogos como Minecraft Dungeon, Rust e outros. Red Dead Redemption para a Nintendo Switch e Play 4 também vai incluir a expansão Undead Nightmare, que reimagina o mundo de Red Dead Redemption enquanto Marston luta para sobreviver a uma horda implacável de zumbis e procura uma cura em uma reviravolta assustadora. Além disso, pela primeira vez, Red Dead Redemption terá suporte oficial para legendas em português e Brasil, olha só, e será lançado pelo valor de 49,99 dólares. É, 49 dólares num port de um game lançado 10 anos atrás. Essa é a Rockstar que a gente conhece decepcionando mais uma vez. É inacreditável essa Rockstar, né rapaziada? Pelo menos eles não vão lançar um remaster, porque se fosse lançar um remaster, provavelmente seria a pior coisa já feita desde o GTA Fuleirão Edition, né? Então, se não tem capacidade de fazer um remaster, é melhor fazer só um port simples mesmo e lança aí para a Nintendo Switch e Play 4 para a gente lucrar mais 50 dólares por cópia. Cara, 50 dólares num port de um game de 10 anos atrás é muita grana, é quase preço de jogo AAA no momento. Tem muito remake que sai por esse preço e agora os caras estão lançando uma mesma versão antiga do jogo apenas para novas plataformas por 50 dólares. No Brasil aí, conhecendo Play 4 e Nintendo Switch deve chegar por mais de 200 reais fácil. Tomara que eu queime a minha língua, né? Mas a realidade é outra. E mais uma vez, a Rockstar caga para o pessoal de PC, né? Porque eles não vão trazer esse port do Red Dead 1 para PC de maneira oficial, né? Já é possível jogar Red Dead 1 via modificação, simulador aí, através do seu computador e roda, às vezes, até melhor que muitos consoles. Mas é aquilo a Rockstar fazendo o que ela mais sabe fazer desde, sei lá, 2018, desde o lançamento do Red Dead 22, só decepcionando-os geral, né? Bom, vamos acompanhar aí se tivermos alguma novidade sobre o Red Dead 1 chegando para o PC ou alguma coisa sobre o Rumor ou alguma coisa sobre o Remake, o Remaster. Eu trago para vocês, mas eu acho que não vamos ter um Remaster tão cedo desse game, rapaziada. E o que você achou sobre essa notícia? Comenta aí embaixo. Comenta também o que vocês acharam sobre as outras notícias que eu trouxe aqui no vídeo. Confere aí os links do comentário fixado na descrição, postando os vídeos todos os dias aqui no canal. E eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais. E aí, move! E aí, move! E aí, move! E aí, move!